Como é que estão batendo o recorde de venda? Tranquilamente, você está com sorte. Você trouxe sorte para a Elite Design. Agora, em janeiro, para a entrada de fevereiro, qualquer produto da Elite Design, você vai ter 10% de desconto no pagamento à vista. 10% de desconto no pagamento à vista? 10% do pagamento à vista. Ah, mas tudo bem. Tá, eu não queria fazer um financiamento. Você pode fazer financiamento até 12 vezes, se você quiser, através da nossa financiadora. Até atendimento exclusivo, padronizado, personalizado, melhor atendimento ao cliente. Melhor equipe de orçamentistas, decoradores que nós temos. Tudo, tudo é de primeiro. E é por isso que é sucesso absoluto, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui é o forrorama? Esse é o forrorama. Corrige as imperfeições do teto. Inclusive, se você quiser colocar na parede, pode também? Tranquilamente. Fácil, fácil. Lavado, esconde trinca, anti-umidade, anti-mofo, anti-tudo. Os melhores produtos nós temos aqui dentro da nossa indústria. 10% de desconto à vista? 10% de desconto à vista. Não tão fracos, não, tá? Tá procurando... Ah, você já está vendo nas imagens aí, olha. Forrorama. No teto também corrige as imperfeições, né? Tranquilamente. Tudo. Fica lisinho, retinho o teto, como se fosse um gesso de primeira. Agora, o grande sucesso da Elite Design é o quartzo, que tem infinitas cores. A gama de cores variadíssimas é o quarto 100% puro. Materiais de primeira... A partir de quanto? De 150 metros quadrados colocados. À vista? 10% de desconto. Não tão fracos, não. Vem correndo pra cá, Elite Design, de segunda a sexta-feira? Das 8 às 18 horas. Sabadão? Das 8 às 15 horas. Domingão, plantão? Domingo, plantão, das 10 às 14 horas. Emília Marengo? Vem pra gente, Emília Marengo, 644. Telefone? Telefone? 6671373366715126. Elite Design. Venha.